O Ministério Público do Estado deflagrou uma operação que investiga o desvio de verbas públicas no município de Alvarães, no interior do Amazonas. A quantia desviada pode chegar a mais de 10 milhões de reais. Na operação chamada de Caissara, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Manaus e em mais dois municípios do interior, Itacoatiara e Alvarães. Os promotores de justiça investigam a prática de desvios de verba pública no município de Alvarães, que fica a 531 quilômetros aqui de Manaus, nos períodos de 2012 a 2016. Segundo as investigações do Ministério Público, o prefeito de Alvarães, à época, Mário Litaf, é suspeito de chefiar uma organização criminosa que desviava recursos públicos, fraudava licitações e praticava lavagem de dinheiro. Essa investigação se refere a eventuais fraudes à licitação, eventuais também enriquecimento ilícito, ocultação de patrimônio, outro está sendo ainda objeto dessa investigação, mas nós estimamos, por enquanto, que esse prejuízo ao erário chegue à monta em torno de 10 milhões de reais. O próximo passo da operação é analisar os documentos e demais provas. Em seguida, os investigados devem ser interrogados. Agora a gente volta a falar sobre o incêndio que destruiu centenas de casas no Educandos. Muitas famílias tiveram que ser alojadas em abrigos improvisados. Uma ação social para retirada de documentos e atendimentos psicológicos é oferecida às vítimas. Amanhã dessa terça-feira começou diferente para muitos moradores do bairro Educandos. A casa era muito próxima uma da outra e já estava todo tomado pelo fogo. Não deu tempo de salvar mais nada. Só meu filho, minha esposa e meus dois filhos. Ainda durante a noite, as famílias desabrigadas foram alojadas aqui na quadra da Igreja Batista Constantinópolis. Pela manhã, eles fizeram cadastro para receber roupas, lençóis, colchões e alimentos. Outros quatro abrigos também receberam as famílias desalojadas. Para os moradores recomeçarem, foram oferecidos serviços de cidadania, como emissão de documento e até atendimentos psicológicos. O menino Davi ainda guarda na memória o momento de terror que passou. Na hora que eu vi o incêndio, chegou na minha costa e aí eu fiquei desesperada. Eu fui direto lá para a Rua Nova. E aí, da Rua Nova, minha tia veio me pegar. O que que tu mais gostava que tu acabou perdendo? A minha bolsa, o meu caderno e o meu tricá já é minha bola. O governo do estado autorizou a liberação de 450 mil reais e a distribuição de alimentos aos desabrigados. O governo do estado elaborou um plano de ajuda humanitária, onde coloca à disposição de todas as 500 famílias que foram afetadas pelo sinistro, pelo incêndio, ali na Educandos, um cheque social, um cheque social para ajudar com relação aos danos e prejuízos causados pelo incêndio. O prefeito de Manaus declarou o estado de calamidade pública na cidade. Para mim, calamidade ou emergência dá no mesmo, porque ontem eu chorei quando eu vi aquela cena. Nós vamos agora até o local do incêndio no Educandos para falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Boa tarde, Valdir. Qual é a situação nesse momento aí no local? Pois é, Mariana, pois é. Todas as pessoas que foram levadas aqui da comunidade conhecida como Bodosal, no bairro de Educandos, na zona sul de Manaus, foram levadas até hospitais da zona centro-sul da capital, onde existe já um setor de queimados. Uma das pessoas é uma cardiopata, que segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, foi socorrida pelos militares e também conduzida pelo SAMU até a sua unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos. Ela teria problemas cardíacos e foi levada até o seu hospital, onde foi conduzida pelos agentes do SAMU, onde foi levada com problemas já cardíacos. Segundo informações por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o estado de saúde dessa mulher é grave e ela foi levada, ela continua, permanece, na realidade, internada até essa unidade em estado grave. Já as outras pessoas que foram levadas até essa unidade hospitalar, continuam, elas passaram por atendimento médico e em seguida foram levadas a unidades de saúde básicas, onde receberam atendimento médico, principalmente por causa dos problemas respiratórios. Elas inalaram bastante fumaça durante um incêndio, que teve início por volta das 8 horas da noite desta segunda-feira e percorreu durante toda a madrugada e já amanhã desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas já liberou aqui a área e, por conta disso, os moradores já procuram, a qualquer custo, tentar recuperar qualquer tipo de objeto que tenha recebido, qualquer tipo de movimento que tenha sobrevivido, sido recuperado durante esse incêndio que aconteceu durante o início da noite e já madrugada desta terça-feira. Os moradores tentam recuperar qualquer utensílio que tenha sido prejudicado durante esse incêndio, esse sinistro, no início da noite e já madrugada desta terça-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, aí ao vivo do bairro de Educandos, que triste, né? E olha, as doações de várias partes aqui da capital e também do interior do estado continuam chegando às vítimas. Um dia após a tragédia, que deixou 600 famílias desabrigadas, o trânsito no bairro de Educandos está parado. A todo momento, pessoas chegam com doações. Mais de 100 voluntários ajudam no transporte de donativos. Além da vizinhança de todo o Educandos, os comerciantes da área também estão colaborando. Mas, além do bairro, toda a população amazonense está sensibilizada em ajudar as mais de 600 famílias que ficaram sem absolutamente nada. Nas redes sociais, campanhas foram adotadas. Muitos internautas compartilham e pedem ajuda. Esta loja de departamento tem uma unidade no bairro e se sensibilizou com a situação das famílias. Doou todo o estoque de colchões aos desabrigados. Nós temos uma manifestação de amor muito grande, que ultrapassa qualquer barreira, qualquer preconceito. Eu acho que, neste momento, a gente vê muito amor. E para quem ainda não fez a sua parte, há vários pontos de coleta das doações. Entre eles, a sede da TV em Tempo, no Nossa Senhora das Graças. Quem puder, faz esse pequeno esforço para doar. O Jornal do Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. E até amanhã. E até amanhã.